E aí, por que não gravar esses vídeos que estão em modinha no YouTube? Precisa que a gente decida a gente juntar tudo em um só vídeo. Agora eu olho a tua SBA aí. O vermelho, não, é só impressão. Eu caso com o Cristiano Ronaldo, vejo o Neymar e faço mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com participantes especiais pra gravar aqui pro canal. Se apresentem, galera. Eu sou a Letícia, lá do Insta, Lepang, Desblog, e falo sobre produtividade, motivação e essas coisas. Eu sou o Luque, eu tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram, que não sei o que tem aqui na tela, agora não me vai deixar aqui. E é isso, eu mostro minha vida lá pra vocês. A gente tava querendo espirrar, mas eu sou o Gusto. O Instagram é o Gusto, que se eu mostro minha vida também pra vocês, eu com um pouco de vergonha diária. E é isso, tamo junto. Pra quem não sabe, pra quem tá perdido aí, a gente tá aqui em Curitiba, todo mundo. Tá faltando só a Luana, que vai chegar amanhã. E a gente vai gravar alguns vídeos juntos. E a gente tá pensando no que gravar, né? E aí, por que não gravar esses vídeos que tão em modinha no YouTube? Precisa que a gente decida de juntar tudo em um só vídeo. Então vai ter todas as modinhas de vídeos que tá rolando aí pelo YouTube, nesse vídeo aqui. Então acho que vai ficar legal. Sofro, então já deixa o like, né? É, deixa o like e se inscrever nos nossos canais. Ruma 100 mil. Então, bora lá pro vídeo fazer igual o Lucas. Então, agora eu vou fazer o primeiro desafio, sei lá, enfim, das modinhas. E uma que eu vou fazer... Seria namorado maquiando, mas enfim, meu namorado não vai estar aqui. Então vai ser Lucas e Gusta narrando a minha maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem aqui basiquinha e eles vão narrar depois. Gente, então, meninas. Eu tô passando esse esponja aqui na minha cara com essa base pra esconder as espinhas. Porque uma blogueira tem que esconder espinhas, né? Tô olhando pro lado pra fazer aquela cena, né? Cuidado com o cabelinho. Vamos lá. Ah, e agora eu tô passando esse lápis, não? O nome disso é o quê? Pincel pra fazer um contorno no meu côncavo. É côncavo o nome disso? Sei lá. Mas é pra dar, tipo, uma cara mais de, tipo, blogueira, de Kardashian, sabe? Mas aí tem que sempre olhar pra câmera e olhar pro lado rindo. Agora eu vou passar um blush nisso aqui com essas cores aqui, esses tons aqui. Ah, sim. Ah, agora eu tô fazendo aqui aquele efeito de, tipo, japonesinha com tímida. Sabe? Deixa um... Agora eu tô passando um giz na minha sobrancelha pra poder preencher os buracos, né? Porque nossa vida tem buraco e minha sobrancelha também, meninas. Então, vamos lá. Passando aqui. Mas cuidado pra não deixar aqui nenhum carvão, tá? É um lápis de acordo com a sua sobrancelha. Tô fofocando um pouquinho, né? Porque faz parte. E vamos lá. Continuo aqui fazendo nessa. Ah, meninas, então aí muito cuidado pra vocês não deixarem que nem uma gaivota. Porque às vezes vocês podem puxar até o nariz e ficar que nem uma gaivota a sobrancelha, entendeu? Eu faço isso bem concentrado. Eu não consigo olhar pra câmera porque eu sou iniciante. Agora eu vou passar esse esmalte na minha boca. Eu acho que é na boca, se eu não me engano. Nos meus lábios. Nossa, ficou vermelho. Não, é só impressão. Agora eu tô passando aqui, ó. Pra dar um tom de amarelo. Pra não ficar todo mundo aparecendo toda hora, cada um vai fazer um desses desafios, sei lá, modinhas comigo. A gente vai começar com aquele que tá muito famoso agora, que é de mandar mensagem pra celebridades. Vou entrar no meu Instagram e o Lucas vai escolher qual celebridade e a mensagem que vai mandar pra celebridade. Então eu não me responsabilizo pelas mensagens mandadas. É tudo culpa do Lucas. Então bora lá, vou botar aqui meu celular pra filmar. Vai dar um trabalho na edição, mas tudo bem. É muito trabalho vocês, né? É um saco. Mas tá, qual a primeira celebridade que você quer que eu mande? Vai mandar pra Francine Eulck. Francine Eulck. Deixa eu ver se eu já mandei mensagem. Eu mandei pra ela. Vai dar pra que a maquiagem dela é feia. Tá, nunca mandei. Você vai mandar o que pra ela? Vou mandar. Hum, que medo. Pode ir falando? Pode, ué. Oi, gata. Lembra de mim? Lembra de mim? Nunca vi ela na vida. Nós vimos naquela festa. Eu acho que você não vai lembrar. Não. Mas tudo bem. É que... Ele tá mandando, tipo assim, não é uma mensagem. Ele tá mandando, tipo assim, uma conversa inteira. Eu acho que deu um beijo de parabéns. O meu cartão com você. Não me lembro. Confirma. Aí pra mim. Ele tá mandando um texto como se a Francine fosse me responder algum dia. Mandei aqui. Agora a próxima vai ser Nina Secrets. Boa! Aí eu talvez já tenha marcado ela alguma coisa. Eu amo ela. Ah, tem famosa que às vezes eu marco alguma coisa. Eu mandei um negócio. Ela não fez um evento com várias, tipo, influenciadoras, tipo, que ela botou até o sindicato e eu mandei meu sonho e você já mara. Ah, eu também mando. Eu mando esse negócio famoso, tipo, eu comento. Vai que, né? Vai que é. Não, é tipo, eu só vou mandar. Oi, Nina. Tudo bem? Quando vai ser o abenço? Eu fico pensando. Já pensou assim, um dia eu vero famosa e conheço essa pessoa e falar, vai ver as mensagens? E ela vai ver as mensagens? Ela vai ver as mensagens? Tem um monte de mensagem aleatória que eu mando, tipo assim. Eu comento o Instagram de vários famosos. Eu vi que você postou um vídeo de um tutorial. Tá difícil, hein? Um tutorial no Insta mesmo. De make. E queria saber se aquela base que você usou, será se ela usou base? Gente, ele manda, é tipo assim, não é uma mensagenzinha. Ele manda uma conversa, o Lucas. Obrigada. Pronto. Bruna Marquezine? É, pode ser. Da Bruna vai fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra lá. O que? Oh, eu já mencionei a Bruna. Ah, eu lembro. Era sobre o que todo mundo, até a Bruna ter vergonha do ex. Oi, Bru. Eu fiz um histórico falando sobre isso. Porque eu falei assim, nossa, imagina a Bruna dando as mensagens do Neymar com a menina. Até ela deve sentir vergonha do ex. Eu super menciono famosos. Tipo assim, eu comento a coisa da vida famosa, eu menciono. Tipo, Oi, Bru. Super íntima. Não, já pensou um dia eu conheço a pessoa? Eu vou cair louco. Eu vou, tipo, a primeira coisa. Meu Deus, conheci a Bruna. Vamos apagar as mensagens que eu enviei pra ela? Beijo. Saúl. Tadinho, foi ele que a gente furou. É. É só o nome da praga dele. Mandar pro Danilo. Ele tem um milhão de seguidores que passa. É, o bebê, gente. Meu Deus do céu. Meu sonho. O bebê deles já faz por... Ah, já deve ter com certeza que você manda a mensagem de por... Não, mandei. Nunca mandei. Mas eu mando super mensagem pras pessoas. Oi, Gabi. Com Y. Oi, Gabi. Falando sobre o de férias com eles. Então. Estou querendo... Ir pro de férias com eles. Ir pro de férias com eles. Nossa, gente, vocês estão usando um monte de... Claro, esse é o meu objetivo. Graças a Deus. Eles me... Ele... Eu sei. Opa. Eu sei que tenho chances. Fala que ele tem tanquinho. Já é válido pra entrar. Quem tem tanquinho? Tem que ter tanquinho. Mas só que eu sou mulher. Fala que eu tenho uma bunda grande. Tem um mundão. É, Gabi, então. Isso que ele tem férias com eles. Meu ex. Meu ex. Tem que ser ex. Isso, ex, isso. Eu estou com um pouco de medo. Receio. Gente, isso aqui tem entrada pra Mickey externa? Nalin, manda pra Nalin. Será que Nalin te responde? Acho que não. Óbvio que não. Claro que... Ela não é estrelinha, gente. Vou mandar sim. Ah, ela é uma estrelinha cadente. Não, manda aí. Ela não é estrelinha. A gente vai mandar pra Nalin. Não sei se ela vai responder, mas ela é uma amiga do Lucas. Oi, Rayane. Rayane? Oi, Naliane. Vou chamar ela de Naliane. Você chamou ela de Naliane? Não, de Nalin. Oi, Naliane. Esse... Ai, não. Eu tenho medo dela ver os stories e aí, tipo... Tá, tipo, o que ele tá fazendo, tá ligado? É bem provável que ela não responde, na real. É, eu acho que ela não vai responder. Tipo, ela tem muitos seguidores. Tô bem, gente. Oi, Nalin. Adoro o seu conteúdo. Pessoal, me responde uma coisa, por favor. Obrigada. Horas depois, a Nalin respondeu, ela botou obrigada. Aí eu mandei a foto do Lucas e falei que era pra um vídeo. Aí ela falou, idiota, não sou famosa. Aí chamou ela pra Vipo Curitiba, mas ela falou que já veio semana passada. Poxa. Oi, gente. Oi, gente. Agora é hora do ACBI. A gente tá trazendo um vídeo aqui pra vocês muito emocionante. Tem que ir com o ACBI. Eu tô com o N, vai ser meio difícil, peraí. Agora a gente vai fazer comida. Peraí, deixa eu colocar a câmera aqui devagarzinho. Calma, devagar. Aqui a gente tem filhos. Eu gostei muito de fazer esse tipo de vídeo. Agora eu vou comer. Vou comer aqui pertinho. Não fez barulho. Quase que abriu o dente. Eu não sei o que eu tô fazendo. Porque eu quero cavalo. Não faz barulho. Pera, agora eu vou pegar o seu lugar. Peraí. Peraí que a gente vai lá. Calma. Ai, meu Deus. Eu vou botar do Pilar. Com o gato. Com o gato. É bom. Acho que eles vão gostar desse. Cadê assim? Cuirinho. Cuirinho. Na cozinha. Aqui, ó. Come um crote-crote. Tem que fazer crote-crote. Mas peraí, usa. Eu acho que já deu de ASMR. Eu já consegui. Ah, que água. Eu já sei de ASMR. Isso é muito chato. Me desculpa, tá? Horrível. Deixa o like. Agora a gente vai fazer outra que é famosa. Que é o Casa Beijo Mata. Casa Beijo Mata. Os meninos vão falar o nome. E a gente vai falar. Ai, gente. Não quer dizer que a gente vai beijar de verdade. Ou casar. Enfim. Inclusive, eu namoro. Amor. Pula essa parte do vídeo. Ele nem vê meus vídeos. Então ele vai nem saber que eu fiz um Casa Beijo Mata. Tá. Então, primeiro a gente tem. O Neymar. O Messi. E o Cristiano Ronaldo. Nossa. Eu caso com o Cristiano Ronaldo. Beijo o Neymar e faço o Messi. É Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Eu caso com o Cristiano Ronaldo. Beijo o Neymar e mato. Igual o eu. Ah, então eu caso com o Neymar que eu acho ele gato. Agora é eu então. Eu juro que eu acho. Meu namorado, eu acho um absurdo que eu falo que eu acho o Neymar muito gato. Felipe, Neto. O Inde São Nunes e Lucano. Eu mato todos. Aquele Luba. Não tem como matar todos? Eu mato o Luba. Eu beijo o Felipe Neto e caso com o Inde Piquente. Deve ser divertido. Ele deve ser muito valente. Deve ser divertido. Mas, tipo assim, nenhum deles eu acho bonito. Mulher, então mulher, tipo, afinidade. Eu não pegaria nenhuma e nem, tipo, eu também não casaria com nenhuma. Tá. Cantoras, Anitta, Isa e a Luísa Sonza. Primeiro lugar, Anitta. Tipo, eu caso com a Anitta. Beijo a Luísa. Beijo a Luísa e mato a Isa. E depois mata a Isa. Igual. Gente, vocês matam a Isa. Tem que ser um homem pra matar? Gente. Tá, acho que tá bom dessa parte, porque senão vai ficar muito gigante. Então, gente, foi esse o vídeo. A gente ia gravar mais modinhos, porém o vídeo vai ficar, tipo, muito grande. Então, se vocês gostarem do vídeo, clica no gostei. Se vocês querem parte 2, votem aí que se der, a gente vai gravar. Qual é a meta de like que a gente tem que fazer? Ah, tem que ter meta de like. Eu não sei, eu nunca faço meta de like. Vamos fazer agora. 700 likes. Então, se esse vídeo tiver 700 likes, até sexta-feira a gente grava o parte 2 dele. Aqui pro canal, ou pro meu, ou pro canal de algum deles. Isso aí. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, se esquece de clicar no gostei. Se inscreva no canal, todo mundo aqui. E bora colocar uma palavra pra quem assistiu o vídeo até o final. Verdade, verdade. A cara dos youtubers. Comente aí a casa dos youtubers que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Todo mundo vai lá curtir. A gente vai curtir. Isso aí. Então é isso. Beijo e tchau. Beijo. E aí E aí Tchau.